É pra ser jovem Hoje já é minha carteira Minha produtiva, voz e dirigir Tanto anos eu fazia Eu achava que meus anos me fez Eu achava que meus anos me faz Como eu achava que meus amigos Se en정ou o meu coração É pra estarmos em seguida Olá, sou jovem Eu accedo Eu acho que meus amigos Eu accedi Eu accedi Eu accedi E eu accedi Eu accedi Eu accedi Eu accedor Que será pra ser jovem O tempo falta é que faz tanta falta Preciso de um tempo maior Que a vida que eu não tenho poder Eu aprendi, o amor e o lugar Eu aprendi, o amor e o só Sem sonhos a Con Tea Jesus foz da morte So jovem, pastor Ben He's there, a master sombra Se despedes, com o que te said Jesus, he sejou com o que So jovem, pastor Ben He's there, a master sombra Expo eu não quero ser Jesus foz da morte So jovem, pastor Ben He's there, a master sombra Tô com toda a fama, sei que não é o tipo Tô com a gente, tô com a gente, tô com a gente É nada a gente, tô com a gente